Estamos aqui de volta com o Paulo Silveira da Costa, nosso Paulo Apolônio, conversando sobre as famílias que constituíram a nossa sociedade, a nossa comunidade. No bloco anterior, nós falávamos sobre a família Guilherme, aí o seu Paulo ia comentar sobre o primeiro motorista aqui do Ceará, com a carteira número 3. Seu Paulo, é o Gabriel Guilherme, é isso? Filho do Rufino? É um dos filhos, eu não tinha esquecido o nome, do Rufino Guilherme, era o Luiz Guilherme, o Paulino, o Gabriel, que foi o primeiro motorista de Ceará, ele trabalhava ali em Fortaleza, e ele tirou a carteira dele que já pegou o próprio lado número 3. Era motorista de caminhão, é isso? Isso. Seu Paulo, agora vamos falar da família Pinheiro. Nós temos em Guaiúba um dos bairros, chamado bairro Pinheiro. Então, o que o senhor pode nos contar da família Pinheiro? E se a família Pinheiro tem a ver com o bairro Pinheiro? É, é o seguinte, a família Pinheiro, como surgiu esses Pinheiros, o sítio Linha Pinheiro, que era do Raimundo Pinheiro Cabral, olha lá, Pinheiro e Cabral se misturando aí. O filho, sabe quem era o filho do Raimundo Pinheiro Cabral? Não, senhor. Simplesmente o capitão maior, Crisanto Pinheiro, que foi delegado na Guaiúba e delegado do Baú, e que adquiriu aquelas terras do Baú, que o Raimundo Pinheiro Cabral era conhecido como Xixi. Mas morava na Guaiúba, na Serra. Aí o Crisanto Pinheiro foi um dos membros da primeira Câmara Municipal, quando começou a organizar o Baú, ele foi um dos primeiros membros da... E ele era realmente delegado, né? Aí foi, ele era major, né? Que era a Guarda Nacional. O Crisanto foi delegado da Guaiúba e do Baú. Ele adquiriu as terras do Baú. E com o apelido de Major Xixi, também, né? Major Xixi, porque é o Crisanto. E o Xixi que é do bairro. O Xixi que era o pai dele, né? O Raimundo Pinheiro, mas não sei porquê... Chamava Xixi, Major Xixi. Pronto. Aí o Crisanto teve o nome de Major Xixi. No Baú, ele foi dono daquelas terras. Quando o comandante, o barão de Aratã e o doutor Francisco, resolveram se juntar e construir, por conta própria, estrada de ferro, para Baturité, com o escuramento de café e de algodão, que era necessário. E a estrada de ferro pegou o nome de estrada de ferro de Baturité. Era EFB. Ah, EFB. É EFB. Quando a Rede Nacional, entendeu, de ligar o Ceará, de estrada de ferro, que ampliou, né, para o Crato, então passou a ser Rede de Viação Cearense, RBC. Rede de Viação Cearense. Era RBC. Em 1957, surgiu uma Sociedade Anônima, para tomar conta da estrada de ferro. Em 1957? Em 1957. Aí foi chamada REFER, o que é isso? Rede Ferroviária Federal. Sociedade Anônima? Que é o SA? Estado. Rede Ferroviária Federal. Sociedade Anônima. REFER. Completaram o nome aí. Abreade de REFER. Rede Ferroviária Federal. Sociedade Anônima. Hoje a gente, negócio de CDPM, agora por último, ela é FNC, né? A gente tem uma reunião nacional. Estão mudando tudo. De vez em quando, vem uma ceita tomar conta, não sei que qualidade de empresas é essa. Agora parece que é CMF, né? É, né? Agora nem eu sei lhe dizer exatamente. É a reunião nacional. Mas me diga uma coisa, voltando aqui. Aí os pinheiros, como é que os pinheiros se importam? Aí lá vem pinheiro e eu acho que desses pinheiros que foram surgindo o outro. Porque o Antônio Pinheiro, o Antônio Pinheiro casou-se com a Maria de Jesus, que é a Maria de Jesus, filha do velho João Peixoto, que era o dono por aqui, só que tem. Lá em cima e aqui, só tira. Mas o João Peixoto já é... Lá no... Desses peixoto aqui da Mata-Frenta, o velho João Peixoto. Eu ainda conheci ele, não. Mas a dona Maria que eu conheci, porque a gente era muito misturado lá na casa do pinheiro, lá de Jesus. Era o menino albanado. Aí... As terras lá em cima, isso aqui tudinho herdou. Era aquela filha única de Jesus, né? Ficou tudo com ela, essas terras. Mas era pinheiro, porque o Antônio Pinheiro, o marido dela, é quem... Era o homem que tomava conta, né? Isso aí é anterior. Isso aí é anterior. Isso aí é anterior à década de 30, lá atrás ainda. Daí pra cá, né? Quando eu comecei no Pinheiro, a gente ia pro banho na cachoeira e tudo. Aí a Maria, mais velha do pinheiro, estudava com as meninas lá de Carroas, com as renas, e todo mundo era aquilo misturado, né? O nome do pinheiro, o senhor lembra, o principal homem, qual era o nome dele? Antônio Pinheiro de Oliveira. Sim. Aí era o principal, né? É. O homem aqui, o velho era o João Peixoto. Aquela rua João Peixoto ali, ali era mato. Eu caçava baladeira por ali, que era, não caçava. Tinha vereda ali, não tinha nada, era mato. Mas, matista tem essas matras. Só existia aqui na Zé Gonzaga, que era vereda, nós chamávamos o caminho do Encanamento. A Guaiúba é tortuosa, porque não teve ninguém que tomasse conta de... Era só vareda, como se diz no popular. O povo fazia as casas, as casas de Itaipa, mas na vareda, cada um caçava um canto, alguma rapastada. Seu povo, e esse pinheiro que leva o nome do bairro Pinheiro, qual o nome dele? O pinheiro? Não, o pinheiro. Não, o pinheiro. Era o marido da de Jesus, que era a legítima herdeira dona da fé. Mas tudo só pegou pro pinheiro, que era quem foi a coisa. Pinheiro começou nos anos 80 pra cá, começou a vender pedaço, lotear, e foi loteando ali. Aquele nosso habitudinho, ele rendeu a casa aqui, grande carro com o seu quintal, cada qual comprou a sua parte. Entendeu? E o senhor lembra... eu ainda fui lá em casa ali, onde o Sérgio mora ali, com os nossos, casa nossa, onde mora o Sérgio, onde mora a Vera. Lá, aquele documento, ainda fui fazer, a Maria de Jesus, ainda foi, tem a senhora. E o senhor lembra dos primeiros moradores da rua do Peixoto? O papai da minha surgiu aquela casa na esquina ali, o Luiz da Elinete botou aquela bodeguinha ali, o final de Chico Russo, que é o pai da Irânida, que é ainda remanescente que mora ali, o Chico Russo, aquela casinha ali, os pintos da Matapresta que vinham lá, José Pinto, o... o senhor lembra, só tem lembrança dos primeiros crentes que foram morar lá, naquela rua, foram morar naquela rua? Crente? Os evangélicos? Bem, a altura ali, na, 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 na Peixoto, eu digo, foi lá, o Chagas Nunes. O Chagas Nunes. O Chagas Nunes. E a filha dele, que era muito apoiada na, 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 na seita dele, a Irene, que era conhecida, casada com Antônio e São Paulo, até no desastreio, na doade, na caçamba. Na caçamba, né? É. Então, o Chagas Nunes foi um dos primeiros moradores na rua João Peixoto, que era evangélico. Não sei se ele era pastor, sei que ele era, ele morava lá no, ao dar, que vem em canamento. Então, o que, década de 50, 70, 80? Na entrada dos anos 50. Ah, ok, Chagas Nunes. É, fim dos, é, na entrada dos anos 50. São Paulo, então pronto, então o que acontece, né? Dessa família Pinheiro, gerou o bairro, o chamado bairro Pinheiro, em homenagem ao Antônio Pinheiro. O Antônio Pinheiro é quem tomava conta de tudo, foi a quem mexia, quem rendeu, e aí, toqueou, rendeu tudo. E hoje temos muitos Pinheiros lá, ainda no barro. Vem dele, Aí, ainda botaram, só botaram o nome daquela rua Maria do Jesus, né? A casa deles era ali, onde era. E a Maria do Jesus, tem uma mulher do Pinheiro, a Pedro João Peixoto, ela é venha das peças. Como o homem tomava de conta, ficou tudo... Tudo no nome dele. É, dois irmãos, João Pinheiro, o Antônio Pinheiro, o marido da Jesus, o marido da terra, e o João Pinheiro, aqui o pai da minha mulher, a Maria Lins. Ah, O João Pinheiro morava aqui, tá ali, onde foi a Rita Guilherme, por essas casas, a casa dele, o terreninho dele era ali. Rita Guilherme, onde é Rita Guilherme? Aqui está sendo a esquina do alto, ali, o Rúdoló, ou a rua, a rua, a rua, a rua, a rua menina Jesus, com a rua, o Rúdoló. Ah, o Rúdoló, pronto. Daquela esquina, por lá, da casa do Rúdoló, o pai da minha mulher, a profissão dele era, vender peixe, da mataça, pois, seu Paulo, vamos passar agora, se o senhor lembrar de mais algum detalhe, a gente vai voltar. O que é que o senhor pode nos dizer da família Tristão Cavalcante? Tristão Cavalcante foi um português também, ele já veio do Rio Grande do Norte para cá. Chegando aqui na Gaíba, na tribo da cruzinha, ele se juntou com a índia chamada Alexandrina. Ela morreu com 103 anos, até a data tem tudo lá. A Alexandrina é na Índia, morreu com 103 anos. E desse casal do Tristão Cavalcante, que era português com a índia, a raça do Brasil é é a brasileira, né? Mistura de raça de Brasil com português. A nossa mistura da Guaiúva é português com índia. Então, Paulo, é verdade. E os filhos da Alexandrina com o Tristão Cavalcante? Nasceu o José. José Tristão Cavalcante. Só isso? Era o avô das meninas ali. Fabiana aí. Me chamava pai. Então, peraí. O José Cavalcante, aí esse... O senhor é dessa, eu não sei. Então, o Tristão Cavalcante com o Alexandrina tiveram um filho. José Tristão Cavalcante. O José Tristão Cavalcante casou com quem? Com a dona Mariana. Mariana Alves, aquela dos Alves. Aí o José Tristão, a descendência dele, nasceu o Raimundo Tristão. Raimundo Tristão. Era pedreiro. Tudo aqui nessa casa ali. Da magra do meu para cá, nas casas dele. O Raimundo Tristão, o Francisco Tristão, pai do Paulinho do Peirinho lá da Bíblia. Ah. Que era carpinteiro. Esse aí o nome dele é Raimundo e seu Raimundo Tristão, né? Pai do Peirinho do Paulinho. É. A minha vida era filho lá na carpintada do Chico Tristão, cantarolando, trabalhando. Você falou Chico Tristão? Era pai do menino. Carpinteiro. Então, o nome dele era Francisco Tristão? Francisco Tristão Cavalcante. Francisco Tristão Cavalcante. A Graziella era religiosa, nunca tinha a dona a Graziella e a a Nilza era professora. Mariana teve uma que casou com o Raimundo Bandeira, a Bandeira era viúvo, casou com a diáloga do Antônio Carle, estava lá, foi, estava o favor dele foi viúvo, casa com a Bandeira. Não sei se era Mariana ou isso não tem conhecimento não, ouvi falar nessa história, né? Aí, José Tristão, que era dos mais novos, pai das meninas aqui, da Margarida, José Tristão Cavalcante, filho. José Tristão, Ah, só fala dos meninos e a Margarida, Tem um colégio nome mesmo, né? José Tristão, filho. Pronto, aí eu quero chegar. o José Tristão, filho, ele é pai da dona Margarida, né? Pai da Maria Teixeira Lima, dona Aliosa, do Gervais, Teixeira Lima, mãe do Gervais, filho, filho, já é lá do neto, aí é Gervais, lá do trabalho. E quem mais aí? Aliosa? Aliosa, a Terezinha e a Munda eram gêmeos, Terezinha e a Munda eram gêmeos, Terezinha e a Munda Sônia, com a Munda, mãe da Cheira, mãe da Cheira, da Laura, do Zé e do Irmã, do Narduzão. Era o gêmeo, Arthur, Terezinha e a Munda. O Paulo, ah, o Zé e o Walter, os dois mais velhos, que eles, lá em casa, o papai gostava de banchar o baralho, eles não gostavam lá em casa, o Zé brincando, mas aí o Walter foram delegados da Polícia Federal do Acre, ultimamente eles deram as viagens aqui, ainda por ver, assim, já faleceu todo o todo. E a Sônia? E a Sônia fez quem? A filha de quem? Da Terezinha. Deixa eu ver, peraí que eu chegar lá. Deixa eu buscar o resto dos filhos, né? O Zé, o Walter, a Aliosa, a Terezinha Munda, a Elisabeth, que é aberta, casada por Francisco e as caras, família de Sobral, mora em Fortaleza, ele trabalha na secretaria da prefeitura de Fortaleza, já faleceu. a Maria José, que mora em Fortaleza, que mora aqui agora também, não sei se ela voltou, a Estela, mãe da Regina Anocrata, casada com o irmão que mora em Fortaleza, e a Anocrata, a Estela mora na para estar tudo com a Regina. depois da Estela, até a Mazé, e depois a Valdiza, das mais velhas, que morreu agora por cento e passou dos cem anos, mas morreu por cento e um ano. depois a Valdiza, o Paulo Rossi, que era o Paulo. Eu comecei na rua. É, eu comecei. E a Margarida, a Margarida, a Margarida. Então, no caso, aí é a descendência. O Cristão, quem mais tem? O Cristão Filho. O José Cristão Filho é que hoje dá o nome à nossa escola. Deixa eu voltar. Aí tem o Luizinho Cristão, que era filho do Raimundo também, o Luizinho deu por aí. não sei, acabou. Morou, ficou morando só ali. E, o Luizinho, a dona Graziella, seu filho, ela tem um filho, o Murilo, que me lembrou até aqui por anos 50, a gente tomou a conta do meu marido, e ela trouxe aqui o Glória, o que ele tomou a conta. O Murilo, que era apelidado por fim de ouro, sabe quem é filho dele? O Lima, ali que recuede na casa. Ah, é o Lima? O Lima é filho do Murilo, que me lembrou, é neto da Cristão. Neto da Cristão Cavalcante. filho, não é isso? José Tristão Cavalcante. É, porque o português só era conhecido como Tristão Cavalcante. Aí, casou com o Alexandrinho. Agora, eu quero entender, o José Tristão, filho, que é filho do José Tristão Cavalcante, é o mais novo, hoje, o nome dele é na escola estadual. né? Aí, eu queria que você falasse quem era ele, o que foi em vida, comerciano, o que é que ele ia dizer? O José Tristão, filho, ele mexeu assim, ultimamente, ele vivia na Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, a Rafa, mas o José Tristão, ele foi vereador de Pacatuba, ele era muito influente aqui. O senhor está falando aqui, de anos 50, 60? Ele foi vereador mesmo, talvez década de 30 para trás. Aí, ele era um dos membros da Conferência de São Vicente de Paulo, que o presidente, na época que eu fui aspirante, o papai era confrado da Conferência de São Vicente de Paulo, o presidente era o José Eduardo Benévio, o José Tristão era o secretário do Flávio Arata, eu tinha os atos lá em casa, por infelicidade, eu deixei a mala lá no beijo, eu passei por ele, ele começava a Arata, hoje é quanto? Hoje são 29 de abril. 29 de abril de 1922, de nosso senhor Jesus Cristo, eu dava o cabeçalho que ele pensava. Vai colocar o nome do nosso senhor Jesus Cristo. Então, José Tristão Filho fazia as atas. ele era o secretário da Conferência de São Vicente de Paulo, era a religião da igreja, foi o presidente, quando fundaram, no tempo do Padre Sul, a Irmandade do Coração de Jair, doido, ele era o presidente. Então, ele era um realmente bem religioso mesmo. Um destaque. Um destaque na igreja, um destaque na igreja mesmo. Um destaque na igreja. Então, está esclarecido aí por que o José Tristão Filho é homenageado com o seu nome na nossa escola de ensino médio aqui de Guaíuba. Seu ponto, se o senhor... foi vereador, né? O secretário do Eduardo Benavides, né? Isso é Pacatuba, né? Aqui, aqui, o Eduardo Benavides era um nocrático, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior Tristão. Então, a família Tristão, lá no passado, já foi muito ligada com a minha Fenevis, né? Olha, até a vida inteira, o último foi a Margarida. Ah, tudo explicado aqui é a Margarida de 82, nós nos candidamos para a Margarida e Adolfa, na Sacatuba, né? E eu fui eleito também, comemorado por lá, mas, o Isaac, com aquele juiz Isaac, sabe como é que eles fariam? O João Lima, na campanha, quando o Eduardo Benavides lançou o Tarseirei Estado como candidato a governo para mudança, né? Quando terminou a ditadura, aí o João Lima passava tudo por lá de cá e ele contou como era a história na panqueira. Esclareceu, né? Não tinha quem ganhasse a eleição do Isaac. As urnas eram e o Isaac com o Correio. Ele disse que de cada um tinha dois. Garra lá só faz com a sua cara, rapaz. não tem graça, não. Só como se eu lembro qual foi o ano que o José Tristão morreu? a década. A década, a década. Não sei, sei que o José Tristão, o pai dele, o pai dele, morreu em 49, não é? Estava na família ali. 49, em 1949. A nossa casinha em área de Feital, lá hoje está feita uma casa plena ali, que é um público que está nosso, né? Quando o Antônio Vieira matou, fez o caminho do campo por ali, que era massa, também por ali. Aí o papai passou a construir o atalho para frente para casa. Se eu falo agora, deixa eu, se eu lembrar algo, você pode comentar. Mas deixa eu lhe perguntar quem é a família Pitanga e Guayuba ou quem foi a família Pitanga? Eu conheci o seu João Pitanga, o seu idoso, ali onde a casa da Letícia, na esquina do encanamento, era a casa do seu João Pitanga, a casa de Carvalho. Naquela época, as casas tudo eram taipas, né? Foi difícil uma casa de TV, o João Pitanga casado com a dona Joaquim, na jararata, dos Carvalho, não é? Mas todo mundo só foi tipo jararata. Dona Joaquim, na jararata, mãe. Aí os filhos eram o Zé Maria, que é a Estela, o menino que a gente estudou junto. O Zé Maria, nos anos 60, eu ainda tenho muito encontro com ele, que ele trabalha no Gaia e trabalhava na residência para chegar na Boviária e eu viajar, nos dois, para tentar o contato com ele. Era filho de João Pitanga, ele morava ali, era agricultor. O João Pitanga, quem era o filho de João Pitanga? Quem era? Os filhos de João Pitanga? O Zé Maria e a Estela, duas filhas muito. O Zé Maria e a Estela não existiam mais. O Zé Maria eu vim nos anos 60 para encontrar ele na Boviária. O Manel Pitanga... Filho de João Pitanga? Não, o Manel é irmão do João Pitanga. O Manel Pitanga, ele vive aqui pelos comércios, às vezes, que é tipo mandado, né? Não tinha profissão, né? A mulher do Manel Pitanga, o Manel Pitanga tinha uma olha espéria, a mulher do Manel Pitanga, a dona Anastácia, a mulher do Manel Pitanga, eu ainda me lembro quando ela... Ali no alto cemitério, na Anta Maria do Carmo, para pular, era uma baixa, Não era para você lotar pelas carros, Era só... Uma baixa de lá para cá, tudo, aí a casa do Manel Pitanga, que todo domingo a mamãe ia visitar expulgo, domingueia para pular, no alto cemitério, outro cabrão do campo, por isso que eu fiquei conhecendo tudo, era pequeno, domingo, meio-dia para tarde, ela era para visitar a sua amiga, que era domingo que a gente vinha aqui para a Santana Felipe, só tinha os caminhos. Aí o Manel Pitanga morava lá, quem era os filhos do Manel Pitanga? o Toninho, o Zé, que a gente chamava general, que foi um dos que embarcou para o Amazonas, mataram lá, o mais velho do Manel Pitanga. O Toninho era folclórico, só gostava de ver o Manel Pitanga na rua, o Toninho não parava, ele era, botava pedido em rei, remedava, era aqueles caras folclóricos, e tinha o Manelito Marinho, a Ana, a Maria, eram seis, sete filhos, o Manel Pitanga. O seu Zé Pitanga, pai da Luz do Manel Barroso, que tem aqueles filhos lá ali, tem aquelas duas irmãs ali. Não, não é nem isso. Sim. Sim, sim. Pronto, a Luz do Zé Pitanga. O Chico Pitanga, morava lá, perto da Murita, era empregado do Campo Cimente. Era um agente negro dos Pitanga. Era esse da família Pitanga. Agora deixa eu fazer a pergunta. A família Saturnino do Cemitério, que é aquele espreito, é muito grande a família. A família Pitanga. Eu tenho um padrinho, que é o maior da minha tia, o maior da Lucinha, que é o Raimundo Pitanga. Foi criado pela dona Maria Paz, o Raimundo Pitanga. O Raimundo é filho do Toninho. o Raimundo Pitanga, né? O Mano é Pitanga. Ah! O Raimundo, eu estou em casa com a menina do Estante A, da Maria Paz, e o Raimundo foi criado por ali. O Toninho era desses meios malandos. Acho que nunca corrigiu com a menina. O Sr. Paulo, aí, falamos um pouco da família Pitanga, né? e da família Augustinho Cardoso. Opa! O Sr. Augustinho Cardoso aqui no Rio Novo. Mas eu acho que morar o seu Miguel Cardoso, que eu acho que o Miguel Cardoso ia ser da família, né? Que é Cardoso. Pai do mundo, né? Do mundo Cardoso. Só para me entender. O Raimundo Pitanga, ele já é oriundo aqui do Barro Pinheiro, né? Agora, o Augustinho Cardoso já é mais... É família do Rio Novo. O Augustinho Cardoso era o avô dele. De quem? A avô do... A avô do Agostinho aqui, né? Sim, o Agostinho aqui já é Agostinho Neto. É o neto do Agostinho, que era o patriarca da família Agostinho. O Agostinho Neto, pessoal, é quem escreveu o nosso lino de banheiro. para a nossa felicidade, ele deixou, pelo menos, o nome dele ficou na estrada. Então, ele é neto do Agostinho Cardoso. Ele deixou de herança muito bonita para o Brasil. Ele é neto do Agostinho Cardoso? O Agostinho Cardoso é o patriarca da família Cardoso. Quem é o pai do Agostinho Neto, hein? É o filho do Agostinho? É o Manel, a gente chama o Manel Agostinho. Olha lá. O Agostinho Cardoso para os filhos. Pronto, é isso que eu quero saber. O final do Antônio que a gente chama é o pai dele, não sei se chama a mão aleijada, o pai da Ingelita, do dia, a Ingelita, mãe do Agostinho. O Antônio lá era filho do Agostinho Cardoso. A dona Maria José, que é um cara de filho, foi embora para o Amazônia, e filha também. a dona Luzia, você ouviu falar a dona Luzia, a dona Luzia, as avós do Rodrigo ali. A dona Luzia era parteira. Ela é filha do Agostinho Cardoso. É do Agostinho Cardoso. O que mais? A gente não sabia, conhece as pessoas, não sabe quem é a origem. O que mais, o Paulo? A Luzia, o Manel, o Manel que chamava Manel Agostinho, Manel Cardoso, pai do Agostinho, pai do Agostinho, daquele Antônio, chama-se Sambu, mora lá, terra da igreja, grande. O Antônio é irmão do Agostinho. Irmão do Agostinho, né? É, depois do Agostinho era o Antônio. E depois do Antônio é o Paulo, que a gente chamava Paulo Bilizara, que a mãe dele se chamava Bilizara. A mãe dele, a Bilizara, a Bilizara, que era a gente a cidade da libanha do povo do Rosário, né? Você falou do Agostinho Neto, eu imaginava que o Agostinho Neto não tinha mais famílias em Guaíba, mas temos um irmão dele, é o deputado. Tem o Antônio e o Paulo Mori Fortaleza, sei se o Paulo está ali. Aí qual o filho do Antônio que morava no... Eu chamei de Sambu. Antônio Sambu, tá? Fazendo aí como é bom o que é que é o Paulo Agostinho. Depois foi continuar com mais irmã. E a Maria, Maria que casou com o Francisco da lei da libanha foi morada para lá, para lá, aqueles assentamentos. O Agostinho Neto é um poeta, um trovador, um dos homens mais homenageados do Ceará. foi embora, teve em Minas Gerais. Ele foi guarda da Sucã em Minas Gerais. Minas Gerais teve uma época que antes dessas últimas enchentes, nos anos... No meio dos anos 50, houve um enchente da Minas Gerais que houve um arraso de alado lá. Ele trabalhou naquilo resgatando gente lá. Aí em 58, mas foi em 58 que ele ia embora para cá. E era a guarda da Sucã em Minas Gerais. Pois é. Joao e o banco tem que estar fora do Ceará. Voltando aqui à família do Agostinho Cardoso. Tem mais água para comentar que você acha interessante? Talvez você lembra ainda. O Agostinho... Aí tinha o João Agostinho, que é o pai do... Teve o Raimundo, que morreu, devia muito morrer para pular para o Baixão Rio, para a poça da água, para pular. o Miguel, que é casado com o Androndon, mora ali, na esquina de cá do Júlio, finalzinho do Cardoso. Não comecei lá lá com o... O Miguel, não sei se você... Não, conhecei o nome, né? Casado com a irmã do José Maria Dôme. O Otávio, que é o mais nome, né? Que na doutora ali, da Budeca. Já sei de quem, Du? O Agostinho Cardoso. O Agostinho. Neto do Agostinho Cardoso. Neto do José Agostinho. São Paulo, aí o Agostinho Cardoso... A Manel, que era solteiro, morreu também na Cuba. Manel Cardoso. Me diga uma coisa, e aí esse pessoal, o Agostinho I, o senhor já tem lembrança dele? Aqui no Rio Novo, você não sabe onde é que ele vem, né? Eu não conheci o Agostinho Cardoso, o velho patriarca, eu não conheci. Agora deixa eu... Sempre era. Agora deixa eu perguntar aqui. Eu só vai falar... Eu sempre fui curioso para fazer as coisas de pé. Você vai falando o nome, eu vou me lembrando. Eu me lembro que aqui tinha um rapaz que faleceu há uns anos chamado Zé Cardoso. Zé Cardoso morava aqui na cabeça do áudio. E já era outro Cardoso. Outro Cardoso. Seu vô, o Cardoso, era trabalhador da Estrada de Ferro, que era a Estrada de Ferro. Tinha, além da turma da estação, como eu já falei, tinha a turma de conservação, o Trônia, com a turma que trabalhava... Dava manutenção, né? Dava manutenção, né? Dava manutenção no trídeo, em tarim falso, calçando, e tanto. Trabalhava no trídeo. Era o final de João Rodrigo, o pai do doutor Honor, né? Agora... Esse João Cardoso morava na igreja e quando o Antônio ele mora aqui, a mulher dele se chamava Petronilha. O Zé Cardoso e aquela neguinha do Otacilio... O Otacilio, ela morou, Mariana Mendes. A neguinha e o Zé Cardoso foram criados, ela nem se lidia com o Zé Cardoso. Não tem nada a ver com a família de Agostinho Cardoso. Seu Paulo, podemos encerrar por hoje a questão do Agostinho Cardoso, né? Pessoal, estamos conversando aqui com o nosso Paulo Silveira da Costa, Paulo Apollone, sobre as famílias antigas que constituíram a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Fiquem atentos, voltaremos a conversar novamente, né? Falaremos ainda da família Xavier, da família Milhome, e outras mais que o Zé Paulo vai lembrando, né? As famílias, como você diz, dos caboclos, né? Agricultores, nós temos que falar da família Cavalcante, Jararaca, porque é muito grande a família, né? O Ribeiro, o Ribeiro é uma das famílias grandes também, né? Ribeiro. Da sermentadora Joraninha Ribeiro. Beleza, Paulo. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, que nos acompanham no nosso canal no YouTube, Águas do Vale Guaiuba, e aí, sexta-feira, também acompanha as nossas entrevistas no Facebook Águas do Vale Guaiuba. Nós vamos dividir as famílias Cavalcante em quatro famílias, né? Tem os Cavalcante no nosso cemitério, apelidado por Tijibu. É, então... Tijibu, Jararaca, Cavalcante. É um animais. Tudo isso nas próximas entrevistas com o nosso Paulo Silveira, Paulo Apolônio, então, muito obrigado a todos. continuando assistindo. Gente, estamos lá. Deus nos ilumine para a gente saber cada vez mais, para chegar lá, deixar o Guaiuano a parte do que foi e o que é Guaiuano. e o que é Guaiuano e o que é Guaiuano